Boa tarde, pessoal. Vamos almoçar. Gente, hoje a gente vai comer feijão com carne, tá bom? Amor, os feijãozinho, arrozinho, calabrisazinha, músculo e aqui é o sinho de patinho, tá? Vamos ter bananinha e aqui é molho, molho de tomate feito com feijão, tá bom, amores? O molho de pimenta, gente. Molho de pimenta aqui feito com feijão. Aqui tem tomate, cebola, coentro e um pouquinho só de vinagre, mas a maioria aqui é caldo de feijão, tá? Tá com caloço de feijão mesmo, muito gostoso esse molho. E um pouquinho de uma pitada de azeite doce. Aqui vamos usar farinha, aqui é suco de uva, tá? Vamos logo. Coloquei esse suco aqui de uva. Aqui vamos lá. Tô bom. Hum, farinha de timor. Vou usar minha farinhazinha. Hum, farinha de timor. O vento. É espalhar farinha. Hum. 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 Estou bom! Tchau! Hum! Vamos lá! Se inscreva no canal e se inscreva no canal! O que é isso? 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 E aí E aí da pimenta O que é isso? O que é isso? Ai gente, o nervo do osso é gostoso demais. Ai gente, o nervoso, nervoso, nervoso. Tá ardendo a pimenta, viu? 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 Eu acho que é muito bom. O que é isso? Gosto maravilhoso Acabou Acabou, gente Cheio de nevo tava, viu Esse osso de patinho veio Recheado Boa tarde, amores Deus me sobe de todos vocês, tá bom? Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve Ativa o sininho e notificações Até o próximo videozinho, tá bom, pessoal? Essa receita do canal Essa receita Do feijão tem aí no canal, tá? Feijão rápido É um vídeo rapidinho Tchau, amores Deus observa e tem todo mundo, tá? Até o próximo video Ai, eu amo osso de patinho No feijão, é tudo de bom E aí, eu amo osso de patinho E aí, eu amo osso de patinho